Aplausos 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 Em cima da mesa Sem dinheiro Seu amor Se traz mais Uma gelada Que a negra Quis Se pega Eu vouayan Agora a noite Chegou 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 No caminho Cantando e batendo Um dedo Se n enfin Para na palma Da mão Eu não único Traz Na Eu não me arrependo Com arroz Não sei bem pra onde, mas não paro Não, 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 não E senti a tocar uma rosa vermelha E um bilhete dizendo Oi, te bem, essa rosa Trate ela melhor Do que trato a mim Negrijei o papel Dobrei e saí No calor do momento No calor do corpo Mesmo sem ter Pra onde ir No caminho da fé Também me da hora Em cada esquina Eu sou de boneco Que sou de amigo, sou feio de amigar Eu resolvi e subi Sentindo na mesa Fizendo o seu moço Mas mais uma gelada Que a nega aqui hoje pega a porrinha O povo a nós chegou Subi no monte correndo No caminho a Deus Os olhos de sangra Não, 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 não Eu não posso Pra traição Eu não me arrependo O povo a morrer O corpo Não sei bem pra onde, mas não paro Não, 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 não La, lá, lê, lá, lê metade O place La, lá, lá, lê, lá, lê La, lá, lê, lá, lê Lá, lê, lá, lê Obrigado.